Música Mas eu, eu vi a lua, mariam na rua Na rua, tinha uma garrafa de marapô No senhor barato mar Passou um homem, olhou e viu Tirou o chapéu e me cumprimentou Será, macumba, macumba Mas ou será, romântica de amor Será, macumba, macumba Mas ou será, romântica de amor Passei por perto para ver quem era Aquele homem que de longe eu avistei Era, o bará da rua O senhor da rua Que veio trabalhar Mas era, o bará da rua O senhor da rua Que veio trabalhar Música Música